Respondendo a dúvida de muita gente que aparece aqui no canal falando sobre o problema, eu vou atualizar esse vídeo, pois o vídeo no qual está sendo recomendado está um pouco desatualizado. Link na descrição do vídeo, vocês vão clicar no link sobre a restauração da conta, restauração de sua conta se você se inscreveu no Twitter quando tinha menos de 13 anos. Esse tutorial só vai funcionar para pessoas que se inscreveu no Twitter quando tinha menos do que 13 anos, se sua conta foi desativada por esse motivo, você segue o tutorial. Se não foi por esse motivo, esquece esse tutorial e procura aqui no canal o vídeo relacionado ao teu problema, que é conta desativada, certo? Bem, vamos lá. O Twitter exige que pessoas usando o serviço tenham 13 anos ou mais. Se você criou uma conta antes de completar 13 anos e agora atende aos requisitos de idade que seria mais do que 13 anos, pode recuperar o acesso a sua conta removendo alguns dados. Bem, quando você restaura a conta, as informações que serão removidas, inclui... Twitters que você postou antes de completar 13 anos, isso é, quando você recuperar a conta. Essas opções aqui no qual eu vou relatar, não vai aparecer mais na sua conta, tá? Twitters que você postou antes de completar 13 anos, curtidas que você deu antes de completar 13 anos, mensagens direta que você enviou e recebeu antes de completar 13 anos, isso aqui vai sumir. Informações do perfil que não sejam o seu identificador e a sua data de nascimento vão sumir do seu perfil. Normalmente, lista e coleções que você salvou antes dos 13 anos, vai ser apagada. Depois dos 13 anos, aí você consegue visualizar. Quando as contas são desbloqueadas, pode demorar até 24 horas para que a contagem de seguidores ou de pessoas que você segue volte ao normal. Vale ressaltar que essas 24 horas pode aumentar, tá? Para 48, 72 horas ou até mais. Então, fica despreocupado enquanto é isso. Mas se, por algum motivo, não chegou, não aparece mais nada aí, né? Não resolve essa opção de seguidor, eu vou estar deixando agora um card nesse vídeo, onde eu mostro como você resolveu o problema em questão. Bem, vamos lá. Outras informações como seu identificador, informações de contato, data de nascimento e as pessoas que você segue e as pessoas que seguem você não serão afetadas, certo? Antes de prosseguir com a restauração, pediremos que você confirme se as suas informações de contato estão corretas. Vale ressaltar esse procedimento aqui, tá? Além disso, algumas configurações de personalização e de compartilhamento de dados serão desativadas. Você poderá revisar todas as suas configurações de privacidade e segurança e fazer qualquer alteração após a conclusão do processo de restauração. Se a conta estiver qualificada para restauração, o que seria qualificada para restauração? Se você estiver dentro do perfil para recuperar a sua conta, você será solicitado a iniciar o processo usando a sua conta do Twitter. O processo pode levar até 72 horas, que seria 3 dias, e você será notificado pelo Twitter e por e-mail quando a sua conta estiver pronta. No caso, essa notificação é via e-mail. Observe que, se a sua conta estiver qualificada para a restauração, você terá 30 dias para continuar. Depois disso, você não poderá mais recuperar o acesso à sua conta. Se tiver problemas com a restauração, você vai clicar aqui, que é justamente o formulário para recuperação. Estou com dificuldade de acessar a conta. Como podemos ajudar você com a sua conta? Esse campo é um campo obrigatório. É necessário responder. Estou tentando reativar a minha conta. Como podemos ajudar você com a sua conta? Também outro campo obrigatório. Clica. E aqui você vai colocar, preciso de ajuda para reativar a minha conta. Desce um pouco mais abaixo. Aqui ele vai informar que sentimos muito por você estar enfrentando essa experiência. Só é possível reativar a sua conta que tenha sido desativada nos últimos 30 dias. Passou dos 30 dias, não tem como mais. Se a sua conta foi desativada há mais de 30 dias, você perdeu o acesso da conta. Não existe como recuperar. Aí você vai precisar criar uma outra conta. Se o problema persistir, preencha o formulário abaixo e nossa equipe responderá o quanto antes. Eu recomendo responder esse formulário uma única vez. Por que? Vamos supor, eu respondi esse formulário ontem, dia 9, às 12 horas da manhã. Ou da tarde, no caso. E hoje eu fiz um outro pedido. À meia-noite, do dia 10. O formulário anterior, ele já não funciona mais. Ele vai começar a ser validado o último formulário que você enviou. Que é o dia 10. Estou dando um exemplo, tá? E é assim. Por isso que eu recomendo sempre o envio de um único formulário. Bem, aqui abaixo você vai fazer o seguinte. Seu nome de usuário no Twitter. Identifique a sua conta para a qual você precisa de ajuda. Esse nome de usuário é o usuário que você está com o problema. Um exemplo, tá? Você vai colocar arroba e o nome do usuário. Só um exemplo aqui, tá? Como é só um exemplo, vamos supor que esse usuário existe. E esse usuário seja o usuário com o problema. Seu endereço de e-mail. Informe o endereço de e-mail que podemos usar para entrar em contato com você. Não é o e-mail da conta. É qualquer e-mail válido que você tem acesso a ele. Pois é através dele que o Twitter vai entrar em contato com você. Esse campo é obrigatório. Então é necessário colocar. Um exemplo. Esse e-mail não existe. Pelo menos para mim não. Enfim. É só o mesmo teste. E aqui você vai descrever o problema que você está enfrentando. Não incluir nessa solicitação nenhuma informação privada. Como senha, endereço ou teu telefone. Ou qualquer outra informação sigilosa. Você só vai descrever o problema que está acontecendo com você. O que aconteceu com você para a conta chegar a ser desativada. Você vai informar a sua data que você criou a conta. No caso, a data de nascimento. Qual é a sua idade quando você criou a conta. Coloca as informações reais. Nenhuma informação fake. Ah Paulo, eu criei a conta. Mas eu disse que tinha 18 anos quando criei a conta. Esquece. Coloca as informações válidas. Se na época que você criou a conta. Você tinha abaixo de 13 anos. Coloque. Eu tinha abaixo de 13 anos. Certo? Todas as informações que você puder. Coloca aqui. Coloque. Tá bom? Feito isso, você vai clicar em enviar. Tá informando aqui que esse usuário não existe. De fato, não existe mesmo. Por isso que deu esse erro. Mas, você clica em enviar. O suporte vai receber. E agora é só aguardar. Eles entrarem em contato com você. Certo? Como eu havia mencionado anteriormente. Depois que eles entrarem em contato com você. Se a sua conta estiver qualificada para a restauração. Você será solicitado e iniciar o processo usando a sua conta do Twitter. O processo pode levar até 72 horas. No caso, 3 dias. Isso pode ser até mais, tá? Não se preocupe. O próprio Twitter vai entrar em contato com você através do e-mail. Aquele e-mail que você colocou. Certo? É esse e-mail que eles vão entrar em contato com você. Então, sempre verifique a sua caixa de entrada. Caixa de spam. Para ver se eles foram entregues por ali. Basicamente é isso. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixe aqui no campo de comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o gostei. Se esse vídeo te ajudou, recomende para outras pessoas. Que estão enfrentando o mesmo tipo de problema. E aí Tchau, tchau.